Fala meus amigos! Beleza? Tamo aqui junto mais uma vez, hoje a gente vai fazer, eu não abri a live, hoje vai ser um vídeo normal, mais um produtozinho que eu pedi aqui pela Shopee, eu to intercalando ali né, pedindo tanto pela Shopee quanto pelo Aliexpress né, então isso aqui eu pedi pela Shopee, mais um produtozinho aqui, caiu minha princesa aqui, minha sobrinha, como é teu nome? Josiane Eve, olha aí, Josiane Eve, então vamos ver aqui mais um produtozinho, e tem mais produtos chegando aí pela Shopee, e assim que for chegando a gente vai fazendo os vídeos, beleza? Vamos embora, ela vai abrir a caixa, e eu vou dizendo alguma coisa sobre o produto, vamos embora, bota aí em cima da mesa aí, e abre a caixa aí, se quiser ficar em pé, vai ficar. Sim pessoal, eu pedi esse produto dia 20, chegou bem antes do prazo, o prazo estava marcado para chegar entre 1 a 5 de junho, isso, e já chegou bem antes já, ela tem dificuldade aqui para a vista, deixa eu ajudar ela aqui. Então chegou bem antes do prazo, eu pedi, chegou bem antes do prazo o produto. Ó pessoal, ela se emocionou que ela não sabia, ela tinha me pedido um presente, e eu não disse a ela que era o presente dela ainda, né? Aí eu deixei ela abrir para ela, para ela ter a surpresa, e tal, tire logo as outras coisas, para ver se veio tudo certinho, vá tirando da caixa, bota aqui do lado, ver se veio tudinho, isso, tira a bolsa agora, pode tirar a caixa, botar a caixa para lá, bom, eu não vou falar nada sobre isso aqui, isso aqui não me interessa, ela que vai falar, o que é isso aí? Meu bebê riborne, bebê o que? Meu bebê riborne, não, tu tem o que aí, aí você mostra para o pessoal aí o que foi que veio aí dentro? Veio o pentinho, a escova, a mamadeira, a fraldinha e a certidão de nascimento, e veio a bolsa também, E a boneca, eu mostrei a boneca agora para o pessoal, Pronto, valeu, foi um presentezinho que ela queria ganhar, e aí, junto com a tia e a avó, a gente deu esse presente para ela, Foi uma surpresa também que eu fiz para ela, eu nem disse o que era, ele disse que era um produto meu, e está aí, né? E aí, eu estou fazendo esse vídeo aqui também, pessoal, porque aí fica de recomendação para vocês aí, que compra na Shopee, compra no AliExpress, O produto chegou, e chegou do jeito que ela pediu, não é, Priscila? E do jeito que ela pediu, o produto é real, assim como ela pediu o boneco, muito, o rosto aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês aqui, É bem real o rosto do boneco, está vendo? Está dentro do saco e vocês observam como é bem real, E o boneco no tamanho, é, a proporção, tudo do jeito que mostra lá no, no site lá, ele vem, a bolsa, muito, a bolsa mostra seu material, pessoal, muito bem trabalhado, Então, eu estou fazendo esse vídeo também, para vocês que é pai, que é tia, que é vó, e que é presentear, Pode pedir, eu vou deixar o link aí embaixo, do vendedor, o site onde eu comprei pela Shopee, e chegou, e chegou bem rápido, O prazo era para chegar entre 1 e 5 de junho, chegou bem antes, chegou ontem, na verdade o produto, Eu estou fazendo o vídeo hoje, mas o produto já chegou ontem, como ela não estava aqui, Aí a gente não tinha feito o vídeo que eu estava esperando ela chegar, E chegou bem antes do prazo, tudo certinho, bem embaladozinho, e está aí, dá um tchauzinho aí para o pessoal aí, Tchau! Isso, agradeça ao Papai do Céu, você disse que estava orando, pedindo ao Papai do Céu, não foi isso? Não, o Papai do Céu ele faz isso mesmo, ele realiza a sonha, né? Então, valeu pessoal, um abraço, até a próxima, vou deixar o link do vendedor, vou deixar, é, o, também lá, o endereço lá, do, do site, Vou deixar tudo aí embaixo, toda a descrição aí do produto, e da loja, e do site, eu vou deixar aí embaixo, valeu, um abraço, e até a próxima, fui! Deus é bom o tempo todo!